Saio daqui, ou acabo esta época, muito mais bem preparado do que quando aqui cheguei. Foi enriquecedor a todos os níveis, permitiu-me crescer, não só como treinador, mas como homem também. Permitiu-me ver outro lado do futebol ao qual eu não estava habituado, da dificuldade de lutar diariamente por um objetivo que não era fácil, a não descida. Foi uma experiência bastante enriquecedora mesmo. A parte mais fácil que eu acho que um treinador tem é treinar jogadores que já jogaram a um nível altíssimo, porque se calhar são aqueles que estão mais preparados para absorver a informação que a gente passa e para treinar da forma que a gente quer. Nós a três jornadas do fim garantimos a manutenção, matematicamente tinha-nos 10 pontos de vantagem, e acho que a partir daí houve algum respirar de alívio e se calhar alguma desconcentração que faz com que neste momento não tenha-nos tantos pontos acima da linha de água. Mas a verdade é que o objetivo foi cumprido. A três jornadas do fim tinha-nos 10 pontos de vantagem em relação à linha de água, por isso não foi um contar de pontos. Agora, andámos durante algumas jornadas em que havia-nos muita proximidade entre as equipas de baixo, e isso é complicado, isso é que é complicado gerir durante a semana, porque a ansiedade apodera-se dos jogadores, os jogadores são homens e é normal que não consigam estar na plenitude das capacidades deles e estarem emocionalmente bem. Mas isso é o nosso trabalho, temos que aprender e conseguir gerir essas situações. Se calhar a principal razão pela qual o Desportivo das Aves este ano teve a época que teve, porque está habituado a andar lá em cima e viu desde muito cedo andar nos lugares de baixo, embora o ano passado tenha acontecido o mesmo, mas depois tenham conseguido subir na classificação, este ano se calhar na altura que deviam ter subido não conseguiram subir, e essa intranquilidade apoderou-se dos jogadores, porque a maior parte dos jogadores, a maior parte dos jogadores que o ano passado fizeram a campanha que fizeram. Por isso, foi mesmo, eu acho que foi mesmo essa intranquilidade, porque nós todos sabemos no futebol, há timings e percebe-se claramente que a partir de determinada altura ou entras num comboio ou entras no outro, e este ano o Aves teve essa situação, e por não estar habituado a isso, se calhar é esta dificuldade que houve durante a época. Acho que o plantel do Aves, e disse-o desde o início, e não vou dizer o contrário agora, o plantel tinha qualidade, e se calhar algumas lacunas, para a forma que a gente pensava jogar tinha algumas lacunas, mas o plantel em geral tinha qualidade. Continuo a dizer que esta intranquilidade que se gerou à volta da equipa, e os resultados, fizeram com que se calhar alguns miúdos, alguns menos experientes, alguns jogadores, que se calhar também, mesmo com mais idade, não estavam habituados a estas andanças, mas se calhar levou-os a essa intranquilidade que não conseguiram estar ao nível que poderiam estar e que têm qualidade, porque eu vejo equipas acima do Desportivo das Aves, com muito menos qualidade do que o Desportivo das Aves. O enriquecimento, acima de tudo, o conhecimento, a experiência que me deu de trabalhar com jogadores que, uns que já foram jogadores de seleção nacional, outros jogadores que têm muito futuro e que podem lá chegar, com outros jogadores que não estiveram em seleções, não estiveram nos maiores clubes nacionais, mas estiveram em grandes clubes nacionais, jogaram em primeiras ligas, e isso foi um aspecto que esta mescla e esta experiência, inexperiência, esta experiência que me transmitiu e que foi possível adquirir, acho que foi o ponto mais positivo que posso tirar desta campanha. Os aspectos negativos foram, em determinado momento, a seguir a uma fase em que tivemos seis jogos claros, sem perder, e conseguimos ali manter uma distância, houve uma fase em que, devido a lesões e a castigos, em que a equipa, se calhar, pensou que tinha-nos o objetivo cumprido e não conseguimos planar, e se calhar foi o aspecto mais negativo não ter conseguido inverter mais rapidamente esse ciclo, acho que foi, se calhar, o aspecto mais negativo que vejo nesta campanha que teve. A estrutura teve sempre cá, teve presente, e se calhar só graças à estrutura é que nós conseguimos passar este momento conturbado, porque foi, e foi ultrapassado, se calhar só a estrutura que o Abos tem e que já vem de algum tempo é que permitiu mesmo passar esta fase, porque senão o Abos poderia ter tido um dissabor esta época em termos de classificação. Continuo a achar a mesma coisa, eu acho que a única coisa que aqui houve de mal este ano no Desportivo das Abos foram os resultados, e que fez com que, se calhar, a determinada altura, o que é normal acontecer no futebol, as pessoas não é que se afastem, mas que, se calhar, também fiquem intranquilas. E essas situações, se calhar, fizeram esta pequena intranquilidade. Mas depois disso, acho que essa mesma estrutura, essas mesmas pessoas conseguiram juntar, aglomerar e fazer com que o Desportivo das Abos conseguissem os objetivos deles. Se olhar para o número de pontos feitos, mesmo não tendo sido muitos, a média de pontos subiu ligeiramente. Acho que a equipa, numa fase muito boa, demonstrou qualidade, demonstrou competência. Na altura que nós precisávamos realmente de, se posso utilizar este termo, nos safar, safámos, garantimos aquilo que tínhamos que fazer. Por isso, eu acho que na globalidade, o resultado é claramente positivo. Se poderia ser melhor, podia, mas podia ter sido pior. Eu acho que é positivo e é sempre o lado positivo que nós temos que olhar. Neste momento não há nada, há total disponibilidade. Eu sou daquele tipo de pessoas que, não esqueço quem me ajuda, quem me lançou, e neste caso no futebol profissional foi o Abos. Por isso, há total disponibilidade. Vamos ver.